Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonho e acessórios automotivos na internet. Olha que eu trouxe pra você aqui, kit multimídia MP5, 2DIN de 7 polegadas da E-Tech Lite. Ele vem pra você com espelhamento Android, iOS, Bluetooth, USB, cartão, saída auxiliar. Gente, recheado de funções e tem mais! Comando no volante, opções pra você trocar de cores. Já tem algumas cores aqui, ó, exibindo pra você na lateral pra combinar melhor com o seu painel. Você pode baixar logo da montadora. Eu liguei ele aqui pra você, pra você dar uma olhada nesse layout. Olha que coisa linda! Gente, e olha o toque aqui, ó. Eu não tenho disco, não tenho nenhum dispositivo, né? Mas olha a sensibilidade do toque. Aqui você pode... O Bluetooth, né? Você pode atender as ligações. Olha que agilidade! Aqui vamos fazer o apareamento, né? Como eu disse, não tem dispositivo. Só tô fazendo a demonstração pra você aqui. Que aparelho lindo desse kit multimídia MP5. estéreo e mono, equalizador está desligado. Vamos ligar aqui, mexer, clássico, rock, pop e vamos desligar. Desligado novamente. Aqui nós temos as rádios. Muito, muito legal. Super ágil, software. Vamos desligar ele aqui pra você ver. E vamos ligá-lo novamente. Olha isso! Microfone, reset, ligue e desliga. Sinal aqui, né? Volume, aumenta o volume, diminui. Que graça esse aparelho! Cartão auxiliar, o pendrive. E olha, além do aparelho, né? Como eu já disse pra você, é um kit MP5. Além do aparelho recheado com esse monte de funções que eu já te passei, vai com essa moldura de acabamento. Gente, eu tenho que falar pra que carro ele serve. Eu esqueci de falar, ele vai atender uma infinidade de veículos. Ele vai atender Corsa, Meriva, Montana e Vectra. Pro painel com acabamento preto, tá? Painel black. Olha que a moldura já vai com a moldura. Às vezes você tem um aparelho, mas não encontra a moldura. Encontrou a moldura, mas não tem o chicote. Eu tenho o chicote específico pra esses carros que eu mencionei. No anúncio aí na descrição, dá uma olhadinha os anos dos veículos que ele vai servir. Então, vai o aparelho, moldura, chicote específico pra esses carros que eu mencionei. Aqui tem alguns outros acessórios que faz parte da moldura, tá bom? Usa alguns parafusos que faz parte da instalação. Então, já o chicote. E tem mais. Vai também câmera de ré, porque ele tem a saída ali, ó, de câmera. Câmera de ré com furo no para-choque. Ou, aqui o puro no para-choque, vai a broca já pra furar. Ou você pode usar também a opção daquela de borboleta, sabe? Aquela que você consegue pôr próxima à câmera de ré, próxima à luz da placa ali, ó. Põe a câmera de ré assim. Então, é aquela câmera dois em um. Que você escolhe a opção de câmera de furo no para-choque ou a luz na placa. A câmera de ré, todos os chicotes também, todos os itens de instalação completinha. O aparelho, como você viu no comecinho do vídeo, já mostrei um controlezinho super bonito, compacto. Várias opções aqui. Você pode selecionar o dispositivo, USB, cartão, memórias pré-selecionada, atende, dispensa, volume, avança. Muito legal. Os chicotes do aparelho aqui também. Manual completo, ilustrado. Gente, perfeito. É um kit feito pra você. Moldura da Novum. Qualidade perfeita. Produto de altíssima qualidade. Vai deixar o seu painel super estiloso. É o que faltava no seu projeto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai dar uma valorizada no interior do seu veículo. Curte o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal. Faça seu pedido. Pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.